Se minha vida mudar, ao metade de cem No toque da Tiguan, vou dar Mercedes-Benz Das mulas e as nenês Se minha vida mudar, ao metade de cem Eu vou tá suavão lá na praia mês que vem No toque da Tiguan, vou dar Mercedes-Benz Envolvido com as gatas, mulas e a nenê A fase não tá boa, de pouco em pouco tamo melhorando Tendo a convicção que toda essa má fase vai passar passando E se Deus quiser eu vou tá no toque de uma nave do ano Aí cola a bandida até do fim do mundo no portão chamando Viu como é que nóis tá? Eu nasci pra forgar Na maior desplicência de pouco em pouco eu vou chegar lá Acapulco nóis tá tirando onda só de frente pro mar Viu como é que nóis tá? Eu nasci pra forgar Na maior desplicência de pouco em pouco eu vou chegar lá Acapulco nóis tá tirando onda só de frente pro mar O esqui maconha boa tá e veria pra eu poder fumar O esqui maconha boa tem a riveria pra eu poder fumar É o Gui da Norte, tá? É o Gui da Norte, tá? É o Gui da Norte, tá? Envolvido com as gatas, as mulas e a Nene A fase não tá boa de pouco em pouco tamo melhorando Tendo a convicção que toda essa má fase vai passar passando E se Deus quiser eu vou tá no toque de uma nave do ano Aí cola a bandida até do fim do mundo no portão chamando Viu como é que nóis tá? Eu nasci pra forgar Na maior desplicência de pouco em pouco eu vou chegar lá Acapulco nóis tá tirando onda só de frente pro mar O esqui maconha boa tá e veria pra eu poder fumar Viu como é que nóis tá? Eu nasci pra forgar Na maior desplicência de pouco em pouco eu vou chegar lá Acapulco nóis tá tirando onda só de frente pro mar O esqui maconha boa tá e veria pra eu poder fumar O esqui maconha boa tem a e veria pra eu poder fumar Pra eu poder fumar É o Gui da Norte, tá? 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 Viu como é que nóis tá?